Hey, censuradas! Essas minhas inscritas são maravilhosas demais, né? Estão me enchendo de lançamento e eu estou adorando, trago tudo aqui para o canal. Então vem comigo para descobrir se a sua dica veio parar aqui hoje e aproveita para ficar por dentro das últimas novidades LGBTs da Netflix. A primeira série de hoje foi indicada pela Lúcia Freitas, que maratonou tudo em apenas um dia. Então o negócio deve ser bom mesmo, né? Com o nome de Curum, esse suspense arrepiante chegou às telinhas da Netflix em 10 de junho desse ano e conta com 7 episódios de 40 a 50 minutos cada. No drama, depois de 17 anos, uma mulher volta para sua cidade natal com seus filhos adolescentes, que são gêmeos. O problema é que há lendas terríveis sobre o local, incluindo até mesmo acontecimentos paranormais. Em certo momento, essa mãe desaparece misteriosamente e os dois jovens vão ter que enfrentar o passado sombrio da família. Outro caso assustador é que quando tocam os sinos da velha igreja, sentimentos nebulosos e reprimidos vêm à tona nas pessoas. Sinistro, né? Acho que já deu para perceber que se você curte terror, essa é uma ótima opção. O mais legal é que Curum é uma série italiana, então dá para a gente ter contato com outro idioma e também com outra forma de produzir seriados que não sejam as famosas produções estadunidenses. Música Música Continuando nessa semana, eu vou fazer um vídeo aqui. A série começa bem por escalar uma protagonista negra, afinal, visibilidade e representatividade é tudo, né, gente? O drama da Lascente é uma adaptação de um best-seller homônimo e também de um filme que no Brasil se chamou Paixão Sem Limites. Ambos fizeram bastante sucesso. Ele possui oito episódios entre 34 e 54 minutos cada e a notícia boa é que a Netflix já confirmou uma segunda temporada. Esse seriado se chama Três Metros Acima do Céu, se passa em uma região costeira e paradisíaca da Itália e retrata uma paixão de verão entre dois jovens de mundos completamente diferentes. A trama retrata ainda outros casais e adolescentes que vão se apaixonar aí nesse círculo de amizade dos protagonistas. Cada um deles com a sua própria forma de viver o amor. Tem casal que prefere não pensar no amanhã, outro que curte a ideia do poliamor e tem ainda quem vive essa experiência com a consciência de que ela tem prazo de validade. Mas uma coisa é certa, essas férias serão uma jornada inesquecível e vão transformar as suas vidas. É importante deixar claro. Claro que essas séries não são LGBTs, mas possuem personagens que são. Então, se vocês curtiram as sinopses, assistam, descobram quem são eles e se apaixonem pelas suas histórias. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, deixe seu like e um comentário aqui embaixo, ok? Pode ser qualquer coisa, porque mesmo se você comentar um emoji, uma palavra, um ponto que seja, qualquer coisinha já faz toda a diferença aqui pro canal, tá? Além disso, se você é nova por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nada e ativa o sininho de notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, tem vídeo novo aqui no canal com muita dica LGBT. Mas não é só isso. Eu publico toda semana vídeos extras lá no meu Instagram. Então já corre lá, me segue e dá uma fuçada lá no meu IGTV, porque já tem bastante conteúdo legal por lá. Por hoje é só, um beijo, fiquem à vontade pra conhecerem meus outros dois canais que eu tenho aqui no YouTube. O link deles vai estar aqui na descrição, tá bom? top E aí e aqui e e aí e se